Dia das crianças tá chegando, então se você quer dar um presente útil, especial, roupinha é sempre bem-vinda, né? Aqui na Pavin a gente encontra confecções maravilhosas, tudo feito com o máximo capricho, tecido de ótima qualidade, acabamento impecável, ó, desde o RN, olha que belezinha, e pijamas desde o 01, tá bom? Aproveita porque tem muita coisa bacana com preços muito especiais. Uma outra coisa que eles têm também que eu acho bem legal são as opções de peças escolares, ó, então tem sainha, olha que belezinha, ó, sainha short pra escola, shortinho, calça, tudo isso pra que você possa aí aplicar no uniforme das crianças com uma qualidade sensacional e um preço muito bacana também. Vamos falar de confecção? Aqui você encontra camiseta, regata, manga curta, manga longa e sempre, gente, mais uma vez falando pra você, ó, da qualidade do produto que é sensacional. Calça, ó, tecido muito bacana, bem quentinho também. Vamos falar de pijama? Pijama a gente tem desde o 01, com preços incríveis e uma qualidade maravilhosa, ó, a criançada vai ficar super bem vestida, inclusive aqui, ó, na hora de dormir, tá? Confortável, com durabilidade, produtos incríveis. Pijamas a partir de R$ 49,00 é só aqui na Pavin, viu? E não esquece, especialista em plus size e a Pavin vai até o G9. Vem pra cá conhecer a loja, se você não conhece, essa loja linda da Iacanga, 481, aproveita e se é a Pavin.